Eu quero agradecer primeiramente a confiança que o povo do Piauí nos deu para mais uma vez representá-los aqui na Assembleia e desejar um grande ano novo para todos os nossos piauienses, para todos os brasileiros, que a gente possa ter um ano de muitas conquistas e vitórias. A gente sabe que 2019 foi um ano difícil, de muita polêmica, de muita dificuldade, mas com fé em Deus a gente vai ter um ano de 2020 com muito mais tranquilidade em função de todo o esforço que tanto a Assembleia, como o Governo do Estado, como o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, todos nós fizemos juntos para ter uma tranquilidade maior no ano de 2020. Desejar aqui que no Natal as esperanças se renovem e que todos tenham um fim de ano tranquilo, de paz e saúde.